Olá, o Câmara Repórter desta segunda-feira, 18 de setembro, está no ar e você vai conferir. Comissão Parlamentar de Finanças aprova projeto de lei que torna obrigatória a participação dos conselhos tutelares na elaboração da LOA. Patrulha Maria da Penha é debatida em audiência pública no Tribunal de Justiça do Estado. E ainda, Bairro das Rocas comemora 127 anos. O governo do Rio Grande do Norte anunciou que vai depositar nesta terça-feira, dia 19, o salário dos servidores ativos, aposentados e pensionistas que recebem entre 3 mil e 4 mil reais. O pagamento é referente à folha do mês de agosto. O montante pago na terça-feira vai somar mais de 51 milhões de reais. No último dia 9, foram pagos os vencimentos de quem recebe até 3 mil. Além desses, os servidores da educação e dos órgãos da administração indireta que têm arrecadação própria também receberam dinheiro. Ainda não há data prevista para o pagamento dos salários de quem recebe acima de 4 mil. Vamos ao Legislativo Municipal. Na reunião da Comissão Parlamentar de Finanças, todos os vereadores aprovaram um projeto de lei que torna obrigatória a participação dos Conselhos Tutelares na elaboração da LOA, a Lei Orçamentária Anual. Os parlamentares também pediram esclarecimento ao presidente da Casa quanto à exoneração dos cargos comissionados. Ao todos, os vereadores da Comissão aprovaram quatro projetos. Um de autoria do vereador Fernando Lucena foi rejeitado. A matéria obriga a Prefeitura, por meio da STTU, a realizar um convênio com o DETRAN para emplacar apenas os ônibus sem débito com o município. Os ônibus de Natal simplesmente não cumprem a lei. São fora da lei. O que acontece? Os ônibus emplacam e recebem o seu certificado mesmo sem pagar as multas. Ou seja, é uma categoria diferenciada. Os alternativos ao mesmo serviço pagam. As empresas de ônibus que não sejam do transporte público pagam. Por que esse privilégio? Dentre os projetos aprovados está o do vereador Ubaldo Fernandes que pede a participação dos Conselhos Tutelares nas discussões e elaboração da Lei Orçamentária Anual do município. No momento que a SEMPLA for elaborar a peça orçamentária para que seja encaminhada a Câmara, antes tem que passar o aval, tem que passar pelo aval dos Conselhos Tutelários porque eles são o guardião da garantia dos direitos da criança e do adolescente. A readequação de cargos na estrutura do poder legislativo foi um dos assuntos debatidos na comissão. Eu já estou com o ofício pronto, vou pedir agora ao presidente para que até amanhã ele receba a nossa comissão para que ele dê esclarecimento aos colegas que têm dúvida. A importância do turismo para a capital Potiguar será tema de uma audiência pública realizada nesta terça-feira. A audiência acontece às 9 horas aqui no plenário da Câmara Municipal e sobre o assunto eu entrevisto o presidente da Comissão de Turismo, o vereador Felipe Alves. Vereador, qual vai ser o principal tema debatido durante essa audiência realizada por iniciativa da comissão? Pois é, nós vamos amanhã realizar esse debate no âmbito da Comissão de Turismo que eu tenho a honra de presidir aqui na Câmara. vai tratar sobre a questão do Fundo Municipal de Turismo, esses recursos que são tão postulados para que nós tenhamos o incremento da atividade turística aqui no município de Natal. Recentemente nós tivemos, por parte da Prefeitura de Natal, uma ação direta de inconstitucionalidade à lei que cria esse Fundo Municipal de Turismo. Essa ação está em tramitação lá no Tribunal de Justiça e nós convocamos essa reunião juntamente aos demais membros da comissão, convidando também o Procurador-Geral do município, a Secretária de Turismo e também os membros do Conselho Municipal de Turismo para debater alternativas para que nós possamos criar esse fundo. Ainda que essa lei seja ilegal, seja inconstitucional, se for assim considerada, nós não podemos ficar nisso, nós temos de criar outra lei então que seja adequada aos aspectos legais e que vire realidade, que seja executada porque o turismo necessita de recursos para o dia a dia e nós sabemos que sobretudo no momento atual de crise econômica nós temos que ter alternativas que possam ajudar aquele que promove o turismo, que possa haver divulgação do nosso destino para que nós tenhamos um incremento dessa atividade e isso gerará como consequência a mobilização, o incremento da nossa economia local. Vereador, além dos convidados a participarem do debate, especialistas em turismo, representantes do Executivo Municipal também podem participar dessa audiência? Podem, foram convidados. A nossa ideia é realmente que dessa reunião surjam ideias, sugestões para que nós tenhamos isso bem planejado. Se existe essa ação, nós temos de encontrar alternativas para esse assunto não morrer, porque o fundo deve sim ser criado, sobretudo nesse momento em que o Executivo sozinho, solitariamente ele não consegue realmente arcar com todas essas despesas que o nosso turismo demanda. Daí a importância de nós criarmos o fundo. Obrigada vereador Felipe Alves. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. Confira agora com Mara Rochelle outros eventos previstos para esta semana aqui na Câmara Municipal. Nesta segunda-feira, logo mais às 18h30, acontece uma solenidade para entrega do título de cidadã natalense à diretora do CETEGAS, Cândida Malha Aragão. Essa solenidade será presidida pelo vereador Robson Carvalho. Nesta terça-feira, no plenário da casa, às 9h, acontece uma audiência pública por iniciativa da Comissão de Turismo. Essa audiência será presidida pelo vereador Felipe Alves. Ainda na terça-noite, às 18h30, acontece uma solenidade em homenagem aos 50 anos da renovação carismática no Brasil. A iniciativa é do vereador Franklin Capistrano. Na quarta-feira, acontece uma audiência pública para debater o crescimento da violência na região metropolitana de Natal. A propositura é do vereador Haroldo Alves. E o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência ganha dois espaços na Câmara Municipal. Uma solenidade na quarta e uma audiência pública na quinta-feira. Os dois eventos são promovidos pela vereadora Júlia Arruda. Ainda na quinta-feira, às 18h30, aqui no plenário da casa, acontece uma sessão solene em homenagem ao dia do Auditor Fiscal. E encerrando a semana legislativa, acontece uma audiência pública para debater a insegurança no bairro de Candelária. Essa iniciativa é do presidente da casa, vereador Ney Lopes Júnior. Mara Rochelle para o Câmara Repórter. Todos esses eventos você acompanha aqui na TV Câmara Natal. Em 2015, a vereadora Júlia Arruda criou um projeto de lei para garantir a efetivação das medidas protetivas asseguradas pela Lei Maria da Penha. O projeto que criava a Patrulha Maria da Penha foi promulgado pelo Legislativo Municipal. Entretanto, ainda em 2015, o prefeito Carlos Eduardo Alves ajuizou uma ADIM, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Nesta semana, o Pleno do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte vai decidir sobre a validade dessa lei. Por isso, nesta manhã, o desembargador Cláudio Santos propôs uma audiência pública para ouvir os representantes do Executivo, do Legislativo e demais instituições que atuam no combate à violência contra a mulher. De um lado, o Legislativo Municipal, que defende a Patrulha Maria da Penha como instrumento essencial na luta contra a violência à mulher. O objetivo central da Patrulha Maria da Penha é fazer cumprir o que é uma grande conquista da própria Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas. As mulheres que já foram vítimas de violência doméstica, que já romperam o silêncio, tiveram coragem, denunciaram, estão em cumprimento das medidas protetivas. Aí sim, queria atuar a Guarda Municipal, capacitada, tendo esse tratamento humanizado, articulado com a rede de proteção dos direitos das mulheres, para impedir que essas mulheres sejam revitimizadas e para impedir que essas mulheres estejam aí nas estatísticas do feminicídio. A Patrulha Maria da Penha vem no sentido de corroborar para que esses índices diminuam. Então o que se quer é que a Prefeitura monte uma estrutura, uma estrutura mínima, que dê condições de aquela mulher que está sendo vítima daquela violência, que está sendo ameaçada, que está sendo coagida, ela tenha sim o acesso a essa ferramenta tão importante para as mulheres de Natal e do Rio Grande do Norte. Do outro, o Executivo, que alega a inconstitucionalidade da lei a partir do desvirtuamento da função da Guarda Municipal, bem como pela ausência de reserva administrativa, ou seja, recursos financeiros. Na verdade, o projeto é inconstitucional, primeiro porque questões financeiras, né, que a Assembleia, a Câmara Municipal não poderia fazer uma lei nessa amplitude, mas a questão não é se a lei é ou não inconstitucional. O que eu acho mais importante é que a Guarda já faz esse serviço, independente do nome Patrulha Maria da Penha, apoiando, claro, a Secretaria da Mulher. O fato é que leis semelhantes a esta, promulgada pela Câmara Municipal, que criam a Patrulha Policial, já existem em todo o Brasil, no âmbito municipal e estadual. No Rio Grande do Sul, por exemplo, 10 mil mulheres atendidas pela Patrulha tiveram suas vidas preservadas. É, mas infelizmente as mulheres daqui, as mulheres potiguares, não estão tendo o mesmo destino. Somente este ano, 18 mulheres foram vítimas de feminicídio, ou seja, foram mortas apenas por serem mulheres. A Patrulha foi criada, um projeto da deputada Cristiane Dantas, inclusive está funcionando pelo estado da subordinação da Secretaria de Segurança Pública. E está sendo efetivada com sucesso, começou na Zona Norte, no bairro Nossa Senhora da Apresentação e no bairro de Mãe Luísa. Está em fase de adaptação, mas os policiais foram capacitados e está tendo um bom resultado. O resultado é positivo. Na prática, a Patrulha vai garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência. Vai otimizar a rede de atendimento à mulher com a realização de visitas semanais às mulheres que conseguiram romper o silêncio. A Patrulha Mária da Penha é o instrumento capaz de tornar eficaz da efetividade à medida protetiva. De nada adianta uma decisão judicial garantindo essa proteção à mulher, o afastamento, por exemplo, o afastamento do marido, do companheiro, do namorado, se não houver uma fiscalização, uma patrulha apta. Durante a audiência pública, o desembargador Cláudio Santos ouviu os representantes dos poderes públicos e entidades envolvidas na discussão. A expectativa é que a ação seja julgada no plenário desta quarta-feira. Nós estamos promovendo essa audiência pública para ouvir a sociedade civil e que o Tribunal de Justiça amanhã possa apreciar com mais informações se a lei é ou não é inconstitucional. Então é uma oportunidade democrática de toda a sociedade civil se manifestar a respeito da Patrulha Mária da Penha aqui em Natal. Agora eu vou mudar de assunto para falar sobre um serviço importante que estava suspenso há quase quatro anos e foi retomado na manhã de hoje. É a emissão de carteira de identidade na Central do Cidadão de Parnamirim. Serão 100 atendimentos por semana para a primeira via e atendimento ilimitado para a segunda e terceira via do documento. O horário é das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde. A retomada dos serviços faz parte da política de reestruturação das centrais do cidadão de todo o Estado. O objetivo é melhorar e ampliar o atendimento à população. Nesse sentido, a Central da Zona Norte também mudou o procedimento para emitir RGs. Agora o atendimento é agendado via internet. Parece que aquela lentidão, aquela burocracia presentes nesses processos específicos de emissão de documentos está bem próximo de acabar. Pelo menos o primeiro passo foi dado. O cidadão que precisa emitir um documento de RG, uma nova identidade, poderá fazer isso agora por meio de um agendamento eletrônico. O link está disponível no site da Central do Cidadão e também do ITEP. A expectativa das setas e também do ITEP, que são os órgãos responsáveis por essa modernização do sistema, é que o agendamento eletrônico chegue a todas as centrais do cidadão do Estado. E é o que a gente espera, né? Luísa Mendes para o Câmara Repórter. Vamos falar sobre comemorações. O bairro das Rocas completou agora em setembro 127 anos e celebrou a data com um desfile cívico. O desfile cívico com a participação de 12 escolas estaduais e municipais marcou as comemorações do aniversário de 127 anos do bairro das Rocas, celebrado no último dia 3 de setembro. Cerca de 80 alunos da Escola Municipal Santos Reis destacaram a paz como tema do desfile. No momento que a gente está precisando tanto de paz, as crianças na escola, no bairro, na família, no nosso Estado, então a gente precisa colocar na cabeça delas que elas são o futuro e que a paz é essencial. Nas calçadas, os moradores, crianças, jovens e idosos do bairro, fizeram questão de ver o desfile passar pelas principais ruas do bairro. As músicas das bandas de fanfarra alegraram os participantes e também quem parou para assistir o desfile. Luiz Guilherme disse que um dia vai participar tocando na banda. É muito legal. Muito legal. Você gostaria de quê? De participar da banda ou só desfilar? Da banda. Acho muito lindo. As Rocas merecem uma festa como essa? Com certeza. É uma festa muito bonita. O desfile cívico é organizado pelo vereador Ubaldo Fernandes, que destacou a importância histórica das rocas para Natal. É o mês todo de festa. Começando no dia 3 de setembro e vamos até o dia 30, encerrando com shows culturais, com passeio ciclístico. Enfim, é um mês todo de alegria, um mês todo de festa, onde a população se engaja para comemorar. É uma data tão importante que é o aniversário da Iroca. E nós ficamos por aqui. Não deixe de acompanhar outras notícias do Legislativo Municipal e dos principais fatos do dia no Câmara Repórter, segunda edição, logo mais às 8h30 da noite. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo início de semana e a gente se encontra de novo amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri